Ana, passarela, outro estilo que promete não sair do guarda-roupa masculino Peças em sarja, camisa, pacudim, cai super bem para todos os estilos Esse tom laranja que tá super tendência verão Aporte, bermuda em sarja e várias numerações de modelos Arrasou, Atila Na passarela, modelo da loja Marias E a maquiagem da vossa, ouvi-me É Santo Closet, agora primeiro Marias Isso Modelo da loja Marias Depois teremos a modelo da Santo Closet na passarela Cadê os aplausos? E as novas tendências da moda com a loja Santo Closet E agora na passarela, nossa modelo E olha que lá na Santo Closet tem promoção, hein? Promoção especial, último dia do Limpia Bazar Você vai aproveitar as novas tendências Você vai aproveitar os descontos especiais da Santo Closet E a modelo tá na passarela mostrando as tendências E agora na passarela, Máximos Moda A sua loja fitness E olha que promoção, hein? Na Máximos Moda, você fazendo suas compras Hoje tá cheio de sorteios Muita promoção Você compra lá A sua roupa fitness E vai concorrer a brilhos No último dia do Limpia Bazar Sebrae E agora a modelo da Lúcima Moda Da Lúcima Moda Zé 10 Vai ter sorteio dessa carteirinha Mas eu quero ouvir zoada, hein? Vamos lá, cadê as palmas, pessoal? Vamos, vale o que vai zoar Eu vou fazer Lúcima Moda Se a galera vai rezar É 10 Lúcima Moda Zé Eu vou ouvir Lúcima Moda Mais uma vez Lúcima Moda Essa carteira vem com 5 notas de 100 reais DJ, segura essa carteira aqui Milhão e sua, peraí Só que é a bolsa, né? Ela não tá comigo E agora a modelo da Sara Moda Vem aí a linda modelo Larissa Usando uma saia Ou essas peças Vocês encontram na Sara Moda Sara Moda Estilo, beleza e elegância Merece os aplausos E agora a modelo da Edna Confecções E agora a modelo da Edna Confecções